Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Ká E sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Caciuits E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pop Edition E dessa vez trago pra vocês mais novidades sobre a atualização do MCP Bom galera, finalmente chegou aí o dia 18 de outubro Dia que a comunidade estava esperando muito mesmo Pois tinha sido confirmado o lançamento da 0.16.0 E eu disse tinha galera, porque infelizmente foi adiado Isso mesmo, assim que eu acordei eu já achei estranho ao olhar o site da Mojan Porque lá eles sempre colocam a data de lançamento Já com a versão que vai ser disponível pra gente no dia galera Então eu olhei lá e não tinha nada Ainda estava a versão da Beauty 5 Bom, depois disso, alguns minutos se passaram E eu vi um tweet do Shogi Que é um dos desenvolvedores do MCPE Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, beleza? Bom, no tweet ele disse o seguinte galera A liberação da 0.16.0 foi adiada por um curto período de tempo Devido a algumas trepadeiras explodindo de alegria só de te ouvir Caraca galera, sério eu fiquei bem chateada mesmo depois que eu vi esse tweet Porque eu realmente estava muito empolgada para receber a 0.16.0 hoje Porque aí o boot play voltaria a funcionar E também as coisas que foram implementadas seriam implementadas definitivamente sem bugs galera Mas fazer o que né galera, eles precisaram de mais algum tempo para estar lançando essa versão sem bug para a gente, ok? Bom, para tirar dúvidas se seria horas, minutos ou dias de espera Um seguidor perguntou o seguinte O curto período de tempo é minutos, horas ou dias? E o Shogi respondeu Atrasar por dias, precisamos começar o processo de lançamento de novo Bom galera, sério, depois desse tweet eu fiquei bem chateada mesmo Agora a gente vai ter que esperar, é o jeito né, fazer o que? Como está com bug, eles não podem estar lançando assim Porque senão seria mais uma versão de teste E não a versão definitiva Então vamos estar aí esperando mais alguns dias Para ter essa versão final em mãos, beleza? Bom, estou trazendo aqui para vocês porque eu sei que assim como eu Vocês também estavam esperando demais hoje O lançamento da 0.16.0 final E agora todo mundo está sabendo aí que foi adiado por alguns dias, beleza? Bom galera, espero que vocês tenham gostado dessas informações atualizadas que eu trouxe para vocês Então se vocês gostaram já sabe Deixa aqui, likezão maroto Compartilha aí com todos os amigos Mano, deve estar todo mundo esperando a 0.16.0 E informa aí para eles que vamos ter que esperar mais alguns dias, beleza? Deixa aqui nos comentários agora qual dia vocês acham que vai estar saindo Eu acho que ainda vai sair essa semana galera Estamos ainda terça-feira Eu acho que até sexta pode estar saindo A não ser que os bugs estejam bem complexos mesmo galera Mas é isso Se você ainda não for inscrito Se inscreveu para continuar recebendo os meus vídeos Temos vídeos novos todos os dias Então se inscreveu para ficar por dentro de todas as novidades, ok? Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui!